Música Geraldo Gameleira vai ali na Avenida Minas Gerais com aquele fusquinha dele, tadinho E vem uns americanos visitando a cidade num carrão, invadir o sinal Bater no fusca do Geraldo Gameleira E aí eles desceram do carro, desceram, hello, ele falou, hello a piscirica, o que vocês fizeram com o meu fusquinha aí, ó Música Sequência do programa Essência Cultural Olha, mas vamos lembrar, vamos prestigiar o Arraial do Contingente, dia 10 e 11 de junho Também a festa do Divino Espírito Santo, dia 3 a 12 de junho na Igreja Divino Espírito Santo, lá no bairro Brasília E ainda o dia 10, a Orquestra Viola de Arame estará apresentando lá no Parque de Exposição Rondon Pacheco No encontro de Violeiros, estará mostrando também a toda a população o que tem de melhor em Araguari Orquestra Viola de Arame E agora dando continuidade, vamos trazer aí mais uma participação no programa O Dorival, Dorival, não é o Dorival, Dorival e o Sid Meirinho Trazendo essa música bonita, né Também em comemoração a Semana do Meio Ambiente Shot Ecológico Dorival e Sid Meirinho Esse é o Shot Ecológico? Vamos lá? Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingar na boa, tá difícil de encontrar Mas eu não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingar na boa, tá difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu Peixe que é do mar Poluição comeu E o verde onde é que tá? Poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu O peixe que é do mar Poluição comeu E o verde onde é que tá? Poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingar na boa, tá difícil de encontrar Mas eu não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingar na boa, tá difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu E o peixe que é do mar Poluição comeu E o verde onde é que tá? Poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu E o peixe que é do mar Poluição comeu E o verde onde é que tá? Poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Aí, participação Dorival, Cid Merinho e o Arthur Mas eu queria, doutor Dorival, pode deixar seu recado aí Mais uma vez, o telefone pra contato, né? Tá certo Mas eu queria te perguntar antes do telefone Sim E o Paulo Roberto? O Paulo Roberto tá por aí O Paulo Roberto tá lá em Caldas Novas, né? Hoje era pra ele estar aqui Mas por motivo de força maior não foi possível A presença dele O trabalho continua O trabalho continua Nós estamos aí, como diz o outro Forte Trabalhando, né? Forte E já com alguns shows lá em Goiás E já já, muito em breve, o Paulo Roberto voltará aqui Pra gente fazer aquela apresentação muito legal aqui com vocês Nós estamos aguardando já Desejo muita sorte O trabalho ficou muito bom, né? O Paulo Roberto esteve aqui com a gente há poucos dias Eu estou sentindo a falta dele Porque é uma pessoa linda, maravilhosa, né? E completou, né? Dorival e Paulo Roberto Paulo Roberto e Dorival A dupla que deu certo, né? E nós estamos torcendo pra que isso aí siga Mas com muita força E estamos torcendo E o que depender Da produção do programa Da adolescência cultural Aqui do Canal 15 Que é a casa da gente Pode contar a vocês Que nós estamos para o que der e vier Obrigado, João Gonçalves Você falou em contato O Brazão Pode falar O Cid Merim Que nós estamos aí Aí eles vão levar um show chique na botina Chique na botina Chique na botina Então Resta agradecer a você pela participação Eu fico aqui Eu faço o convite Pra que você volte Quantas vezes quiser e puder E faça isso, né? Mas não deixa nós na mão não Não vai demorar não Obrigado, João Gonçalves Obrigado a você O nosso amigo Baltazar Obrigado, Cid também, né? Quero agradecer também o Arthur ali Pela força Bão de serviço, certo? Legal Muito obrigado a vocês Olha, ficam com Deus E até uma próxima, então, né? Aí, participação do Dorival Nós estamos aí Vamos para um pequeno intervalo E voltamos logo em seguida É um pé lá e outro cai Vapte Vude É um minutinho só